Santa Cruz, né? Uhum. Beleza. Já alterei. Santa Cruz, Santa Cruz é o nome de um bairro aqui de Chapecó. Aqui é uma estação de metrô que tem. É. Em São Paulo. Vire à esquerda. Prontinho, galera. Bora. Bora? Você alterou o mapa, Dani? Tá, alterei. Beleza, então bora. O que vai que abriu agora pros caras? Passar aqui, tá na fila. Nossa, eu tô com sono. Meu olho já tá coçando. Bom, não sei se é rinite querendo atacar. Ih, o Biscoe dormiu. Vire à esquerda. Ih, fechou o farol. Pior que aqui é ruim. É, aqui tem que esperar o farol, porque senão... Nossa, são o movimento? Então... Acho que deu pra passar. Acho que deu. O cara parou. Ficou com medo de nós. Ficou isso que eu passar, Dani? Eu tava tirando uma foto ali pro... Pra colocar no... No... Mandaram o grupo aqui do Whats. Ficou com medo de nós. Ah, aham. Ficou com o farol alto. Pô, mas o farol não ilumina nada. Não mesmo. Tô enxergando. Tô enxergando nada. Vou ter que usar farol alto. Qual é a torre da manhã já? Que é pra que amanhece. Aham. Uau, o meu é 10h30 da noite. É, o meu também. 10h30 da noite. Ah não, 4h é a hora que a gente vai entregar. É, a hora que a gente estiver... É, chegando lá. É a previsão do GPS. Aham. O farol tá muito alto atrás de você, Obscuri. E ele não fala, né? Não, tá tranquilo, tá de boa. Ah, tá? Na verdade, a cabine aqui tá tão escura que eu não tô enxergando nem o volante. Tá igual o Ionair, eu acredito. Não enxergava nada. Eu não sei se é a configuração da TV, se é do navegador aqui. Ah, é um breu mesmo. Também. Esse farol alto aí melhorou mil por cento aqui. Hum. Cuidado que agora nós vamos pegar direito ali, tá? Ah, de meio. Opa. Continuem à direita e depois peguem a saída à direita. Tem uns caminhões parados aqui. Uhum. Oxe. Peguem a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. E aí, Dani? Fica na pista da direita aí. Ou não. Não, não, não. Vai esquerdo. Vou entrar, Dani. E aí, eu vou entrar. Vou entrar. Você vai entrar. Continuem à esquerda. E depois vira à esquerda. Oi. Vire à esquerda. Continuem à esquerda e depois vire à esquerda Agora é só a sequerra é toda aí Vire à esquerda Sequerra é toda Pena que a gente não vai conseguir ver o litoral Só vamos com cuidado Tem um abraço muito curvinho Ah Opa Vinha fechado aqui O escuribreco de repente Por causa da curva Sabe o que eu tô percebendo? Não tá aparecendo do ladinho Aquele negócio do Discord Quando a gente fica falando Mesmo, sumiu Ah, meu não aparece também Pra mim não Eu acho que vocês tem que ativar lá O American Truck Ah, é Ah, apareceram no Euro só? Ah Vocês devem ter deixado ativo só no Euro Eu tô aqui Ah 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 E aí E aí É a culpa da prova, eu acho. É, ele ficou estressado. A culpa do bizouro. Ih, caiu. Foi eu que caiu ou o servidor caiu? Você. Você caiu. Eu tava na minha frente aqui, eu tava... Só acompanhando. Sumiu, hein. Ele não ficou magoado, não, né? E saiu. Não, você é louco, jamais. Deixa eu ver aqui. Caraca. Ele ficou magoado, a gente conseguiu arruinar. Dá uma esperada? Ih, mas não tem lugar pra parar aqui. Me esperei rapidão. É, peraí. Voltou? Voltou, parece. Então, vamos esperar aqui no acostamento. Ele tá chegando aí. Eita, peraí. Liguei aqui, ó. Ó, prepara os olhos aí, hein. Na verdade, ele nem precisa. Oi? Tem um carrinho parado do outro lado. Olha, dá pra ver as ondas. É mesmo. Pronto, ainda aí. Bora. Que bonito. Já é pra... Oh, já é pra ir. Eu tô olhando o mar aqui, ó. Tô admirando o mar aqui. Não sei se você se chama agora. Já vai clarear as 5 horas. Só que agora o tempo ficou curto. É. A gente tem que entregar as 8 da manhã. Verdade. Tem 3 horas pra entregar. 3 horas pra andar 226 km. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Cuidado! Cuidado que os caras estão rindo meia pista aí. Uhum. Cuidado. 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 Tchau, tchau. 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 Coração. Tchau. 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 Bora! Bora! Gostei daqui Apesar de ter ferrado todo o meu caminho Tinha um naviozão ali na direita Cargueiro Opa, depois posta no Vai dar uma diminuída aí Que aqui tem uma curvinha bem fechada Ó, siga meus bons, tá? Que aperto aqui, ó Nossa, é tenso aqui o negócio Siga meus bons, hein Não vai passar reto Tá vindo aí, Dani? Pega esquerda aí Aham É, tô esperando passar os carrinhos Uhum Ah Olha aquela casinha roxa Roxa e rosa Essa é a casa da Dani ali, roxa e rosa Tá vendo? Tô Esqueça isso Não precisa ter uma casa aqui A visão pro mar Tô 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.